Deus prometeu a vinda do Espírito Santo para a igreja, para esta terra, para nós que estamos aqui. Eu creio em um derramar espiritual, aonde nós vamos ter pessoas profetizando sonhos, visões, revelação da palavra, oração, poder, libertação, cura, milagre, salvação e as coisas acontecendo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, vocês vão ter sonhos, vocês vão ter visões, vocês vão ter uma palavra profética, Deus vai mudar aquilo que muitas vezes está borbulhando no teu coração e vai colocar o Espírito dEle. É um derrame espiritual, sobrenatural, que vai causar você acordar de madrugada por causa de um sonho, vai causar você ter uma visão, vai causar você ter uma palavra profética.